Já temos aqui uns 40 minutos despejando, tem leite aí, há uma distância longa aí, não vou nem filmar porque já chegou acho que uns 600 metros de leite. Na última terça-feira, dia 6, um caminhão que transportava leite de propriedades rurais até laticínios foi parado por manifestantes em União Bandeirantes, distrito de Porto Velho. Como forma de protesto, cerca de 10 mil litros de leite foram descartados. Os produtores rurais pedem um reajuste no valor do litro de leite. Em Rondônia, os valores variam de acordo com cada laticínio, mas em média o litro de leite custa R$ 1,20. O estado tem mais de 28 mil produtores de leite, que entregam mais de 1 milhão de litros de leite por dia. Rondônia é o maior produtor de leite da região norte e cerca de 40% do setor leiteiro aderiu à paralisação. Para a Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia, Faperon, uma alternativa para preservar a cadeia produtiva do estado é aumentar o consumo do leite. Entre as propostas está oferecer o produto na merenda escolar por meio de programas governamentais. O sindicato de laticínios do estado de Rondônia diz que o problema é recorrente, mas há expectativa de melhorias.